Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a este canal Thiago Vlogs Estrada Primeiramente, não deixa de se inscrever galera, se inscreve aí no canal, não custa nada Se você tá chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, beleza? Pra quem não me conhece aí, sou Thiago Gomes Paz, sou caminhoneiro da Baixada Santista Viajo aí pelo Brasil aí, tenho uma Scania 113, tá bom galera? E para os demais aí, obrigado aí por se inscrever, obrigado por estar acompanhando os vídeos E hoje o assunto é meio chato né galera, meio chato Vou postar um vídeo aí que aconteceu essa manhã na descida da Serra da Anchieta Já o segundo acidente grave em menos de uma semana que vem acontecendo né E nós vamos discutir um pouquinho aí do que tá levando a esses acidentes graves aí na descida da Serra E aí na... da Anchieta, tá bom galera? Aguarde aí no canal aí, vamos... Vamos ver o vídeozinho aí, vou mandar pra vocês os vídeos E aí a boca aqui foi escura viu Tá tudo agarrado ali ó Não sendo caminhão do lado esquerdo pra ter dado BO Aí o cara tá na rua Olha aqui que eu falei Nossa Senhora da Parecida Nossa Senhora da Parecida Nossa Senhora da Parecida Então galera, vocês viram aí né o vídeo né Infelizmente aí duas pessoas veio a óbito É... na faixa da direita né O caminhão fazendo ultrapassagem na faixa da direita carregado No mínimo ali já tava com... Pode colocar aí mais de 80 toneladas Fora o conjunto né E... o que que vem ocorrendo na Serra da Anchieta É... esses acidentes graves Semana passada foi um casal de motoqueiro né Que acabaram vindo... da falecer também Por conta de um atropelamento No final da Serra Sistema Anchieta Imigrantes E... é falta de... de fiscalização Primeiro falta de fiscalização na Serra É... não digo fiscalização de multar Fiscalização de... como que se fala... de educação de trânsito né Educação de trânsito né Outra... é... muita gente nova na profissão Pegando esses caminhões novos Pegando esses caminhões potentes E... a galera não tá tendo noção de... de saber guiar esses caminhões Não tá sabendo... eles descem a Serra cara Infelizmente eles descem a Serra como se tivesse de carro 1.0 Como se tivesse de... 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 de Land Rover Que um toque já freia Não eles descem sem mentira nenhuma Quem desce a Serra eles sabem que esses caras com caminhão novo Desce a Serra 40, 50 por hora com 100 toneladas nas costas cara Isso daí é um crime cara Isso é um crime, é um crime pra nós que tem um caminhãozinho mais antigo É um crime pro... pro carro que tá... é... com sua família descendo pra... pra ir pra praia É um crime também a Ecovias ainda não ter um plano De proibir carro descer a Anchieta Se nós não pode descer a Imigrantes Caminhão não pode descer a pista nova da Imigrantes Carro não tem que descer a Anchieta Infelizmente carros e motos não pode descer a Anchieta Tem que descer pela Imigrantes Infelizmente Entendeu galera? Infelizmente desce Infelizmente desce Ainda tamo nesse sistema de descer carro pela Anchieta Infelizmente vai continuar acontecendo esses acidentes Eles não tem um plano nenhum, nenhum, nenhum de proibir carro de descer a Anchieta Ah, mas tem as cotas ali e tal Sim, tem as cotas Entendeu galera? Tem que fazer um plano de descer... fazer a... a descida pela Imigrantes Infelizmente, infelizmente Pode até a subida, mas descida Infelizmente Eu não sei o que eles tem que fazer Mas eles tem que fazer porque o pedágio é caro E tá em dia E eles tem que arrumar uma solução Tem que arrumar uma solução pra isso parar de ocorrer E outra galera Quem trabalha com a minha um novo aí Vamos ter consciência aí, né cara? Quando for pegar uma serra Deixa da manha, deixa devagar Deixa na moral Porque, olha aí Mais uma família foi morta Entendeu? Não vou falar que é imprudência Que eu não estava lá Eu não sei o que aconteceu Sei que o caminhão da frente parou O carro parou E o caminhão de trás Numa curva Vindo Com certeza em alta velocidade Matou Infelizmente Vamos ter consciência aí, né galera? Vamos ter consciência Quantas vezes eu fui xingado Ter caminhãozinho velho Desci devagar Nessa serra aí Pelas essas galera aí Que desce num pau do caramba É, caminhão velho A gente não liga não Beleza, galera? É um videozinho meio triste aí Mas é o que tá ocorrendo muito Aqui na Baixada Santista E a gente tem que cuidar A gente tem que vigiar Tem que maneirar o pé Tem que cuidar, galera Tem que cuidar Porque senão Infelizmente mais vida vai Vai ser ceifada, né? Beleza, galera? É um videozinho só pra Deixar o desabafo aí Tá bom? Mas Tô aqui, ó Descarreguei aqui em Ribas Aqui, ó Agora Vou acelerar pra casa Tá bom, galera? Enquanto infelizmente Não tem nada aí pra mim Deixa eu ver Se eu chego o documento Ainda não Não tem nada pra mim Lá na Baixada lá Então Vamos aguardar trabalho Tá bom, galera? Fique com Deus aí Um abraço Bom final de semana pra todos Tchau, tchau Tchau, tchau